Música Todo dente posterior tratado odonticamente deve ter recobimento de cúspide? Esse preparo não é muito próximo ao corototal? Pô, Daniel, eu discordo. Preparos que tem recobimento de cúspide protegem o dente às vezes. E é bem diferente do preparo de corototal. Por exemplo, posso ter um molar, que tem uma M.O.D. grande. Faço uma caixa M.O.D. e faço a proteção de cúspide. Percebam só, um terço ou dois terços do dente, cervical e médio, foram preservados. Estão fora da linha de cimentação. Sem dúvida que fazer uma M.O.D. é mais difícil fazer uma corototal. Mas biomecanicamente para o dente é melhor. E para o paciente também. Então sempre que possível, preparo os parciais ao invés de preparo de corototal. E para o paciente também. Obrigado.